Quem é o Wander Carvalho? Eu me considero um cantor, agora compositor, né? Eu comecei primeiro como músico, depois como compositor, e depois agora como cantor, né? É mesmo? Isso, foi nessa linha aí. Primeiro músico, depois cantor, não, compositor, depois agora cantor. Essas coisas de grupo, tudo. Eu considero um cara tranquilo, dedicado ao que eu faço, que é compor, né? Que eu gosto muito, cantar e tocar, que a gente gosta mais. Você veio da comunidade do Acari, que é uma das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Como é que foi o seu início na música? O meu início na música teve uma... Quem teve toda essa ajuda foi o Luciano, né? O Luciano, né? Luciano, né? Me apresentou... Mas vamos falar com ele. Me apresentou o Ronaldinho, né? Aí comecei a tocar profissionalmente. Mas assim, logo de cara, de moleque, como é que foi? Não, eu sabia alguns acordes, mas, por exemplo, eu sabia o alfabeto, mas tava todo... Dava aquela bagunça, né? Começava com X, terminava com L. Aí ele foi ajeitando aqui, e eu fui pegando muito rápido. Como já tinha as notas, né? Eu só fui organizando tudo certinho, e comecei a tocar. Comecei a tocar, 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 tocar. Ah, e aprendi rápido, e demorou, acho que eu não lembro, mas foi bem rápido. Eu primeiro comecei a pegar o afoxé, né? Que era pra... O afoxé, se você não sabe qual é esse instrumento, busque saber. Foi meu primeiro instrumento, né? Na... É... Primeiro cavaquinho, mas como não tinha aquela habilidade, eu tive que ficar com o afoxé, que é pra dar aquele... Te dar um moço, um suporte, né? E eu ficar olhando, né? O que que tá acontecendo também, pegar algumas ideias ali que tá rolando, e ir pra luta. No seu release, me corrija se eu tiver errado, foi o seu tio que te deu o primeiro cavaquinho, foi isso? É, ele deixou o cavaquinho de herança familiar, né? Aí, peguei o cavaquinho, mas eu já pegava esse cavaquinho sem ele deixar. Escondido. Pegava escondido o cavaquinho lá, e... Aí, quando ele chegava, putz, eu ia... Aquela mania de... A gente não sabe, né? Arrebentava a corda. Como é que eu vou trocar a corda, tipo... E agora? Não, pô... Primeira coisa, você tem que aprender a tocar. Mas o pior é aprender a trocar as cordas, e... E assim, cada cavaquinho, a gente tem o seu jeito de trocar as cordas, de colocar. Aí, foi... Pô, aí ele já chegava bravo. Quem foi que pegou? Eu. Aí tinha uma bronca, né? Aquela coisa toda, mas eu aprendi com os primeiros acordes, assim... A vontade, né? Foi com ele ali, aquela coisa de ver ele tocando. Ele tocava... Tocava uns calangos lá, umas coisas que eu... Que eu via, assim, eu falava, caramba.